Ela se pendurou aí e botou a casca aí e saiu correndo. Estranha, né? Oi, galerinha. Oi, galerinha. Hoje nós vamos conhecer as plantas e aqui já temos uma bananeira anã. Na verdade, duas. O que tem aí? Tem embaixo? Bananas. O que é o cacho da banana? Banana verde. Bananeira legal, né? Pequenininha. E galerinha, dá pra fazer. Quem sabe fazer, pode fazer uma banana verde com carne. Quem sabe fazer. Com carne? Isso daqui, quando cai, quem sabe cozinhar, pode cozinhar. E aí quando cozinha, come, que tem muita proteína. É o coração da bananeira. Parece um coração, né? Isso daí fica caindo. E essa aqui, galerinha, ela já foi cortada. É que quando você pega, se você pegar o cacho daquela, você tem que cortar a bananeira. Mas só especialista que pode fazer isso. Porque aí eles já cortaram essa daqui pra pegar mais banana. Mas acho que essa... Será que essa já deu banana? Já, só que essa daí... Eu acho que não, hein? Eles secaparam. Essa eu acho que tá muito nova. Eu acho que ela foi plantada, né? Galerinha, tem formigas ali. E elas estão carregando... Aqui! Uma grandona. Eita! E aí o Luco pisou, tadinha dela. Não, essa daqui, ó. Ela tá carregando uma pelinha. Aquela dali tá carregando... Pelinha? Alguma coisa maior que ela. Peraí, Luco. Olha ali! E o Luco entrou no meio. Aqui! Olha isso! E mais pra lá. Nossa, essas são brabas, hein? Olha a folha que ela tá carregando. O tamanho da folha. Galerinha, elas estão vindo pra algum formigueiro aqui por perto. E o Luco entrou no meio do caminho delas, ó. O formigueiro delas é o Luco. Não, não, não. Tá com certeza. Peraí, Luco. Sai do caminho delas, Luco. Galerinha, ou essa daqui foi cortada, ou essa daqui foi... Ou ainda não deu, né? Acho que tá muito novinha. E aí, quando a gente corta ela, ela vai e ela volta. Ela é imortal. Ela volta e dá mais banana. Olha! Um bichinho, um bichinho, um bichinho! Galerinha, é tipo uma joaninha. Só que não é uma joaninha, deve ser um... Olha um bichinho aqui! Isso aqui é uma formiga. É uma formiga, deixa ela. Agora, galerinha, vamos pra cá. Buraco de um formigueiro, Tuquinha. Olha lá, elas estão entrando e saindo. Galerinha! Será que vamos ver michinhos? Geralmente os michinhos passam ali naquelas árvores ali atrás. É. E aqui, galerinha, aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui, ela não é de nenhum fruto. Ela é uma árvore normal. E aquela ali já é uma amendoeira. Ela veio lá da África. Ó. Eles pegaram a semente e plantaram aqui. Essa é daí, ó. Está tremendo a verga ali. Luke, sai daí, Luke! E aqui temos uma mangueira. Você não está dando manga ali, mamanga. É manga. Vocês já sabem o que é manga, né? Porque... Só que chutou a manga. Galerinha! A aranha se mudou daqui. Tem uma... Tem uma aranha aí. Galerinha, agora que eu vi, tem uma teia daqui até ali. Não sei se vai dar pra ver pela câmera. Eu acho que dá pra ver, ó. A teia grandona aqui. O Luke passou por baixo. O Luke quase foi pego pela aranha, Luke. Não, não tem nenhuma, não. Galerinha, pra lá tem mais árvores emocionantes. Então vamos lá. Vamos continuar a nossa exploração. Ainda a gente não está na floresta. Está em floresta aqui, né? Galerinha, essa amêndoa aqui, ó. Galerinha, pra quem nunca viu que tem neve de uma amêndoa, não é isso. Saiu daqui o negócio. O nosso explorador Luke já encontrou alguma coisa ali. O que você encontrou aí, Luke? Chapa de metal. Chapa de metal. Encontrou piso. Encontrou sujeira aqui. Aqui? Galerinha, alguém pode me informar o que é isso? Galerinha, será que ali é o lagartixa ou é fungo? Eu acho que é algum fungo. É. Galerinha, aqui já começa a floresta. Já começa a floresta? Olha. Será que isso aqui é uma tripadeira? Será que é uma minhoca gigante? Ó. Não é uma minhoca. Nenhuma tripadeira. Acho que é alguma lágrima que alguém botou. Vocês estão escutando? Isso não é a lágrima, é a árvore. É uma cigarra? Tá vendo aquela árvore? Tá vendo aquela árvore? Galerinha, vocês querem ver uma cigarra e uma casca de cigarra? Quero. Você quer ver, Tuquim? Vamos lá ver. Sim, eu já vi. Já viu já? Então mostra lá que eu ainda não vi. Tem mais bananeiras aí? Aqui, ó. Tem uma, duas, três e quatro bananeiras. Isso aqui, ó. É mamão. É mamão. 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 Tem mais de mamão. Tem bebê. É o grandão. Não, eles estão crescendo. Os mamões estão crescendo. Tem o médio. Tem o pai ali, Tuquim, que você falou. Tem o pai, tem dois filhos. Aqui, ó. Tem mamão aqui. Tem mais aí? Só que esses mamões estão podres. Olha quanta formiga saiu dali de dentro. Galerinha, só mexendo o mamão saiu um... Um brilhado de formiga. Será que tinha um formigueiro ali dentro do mamão? Tem muita formiga, né? Elas vão deixar ali, elas podem se abrigar por dentro. E aqui tem uma cerca. Acho que é porque elas não têm paciência pra construir casa mesmo. Ah, fizeram uma cerquinha aqui, né? Pra cercar o mamão. Não, é pra ninguém passar. Galerinha, o mamão, ele demora muito pra ele crescer. É por isso que eles fizeram isso. E a bananeira! Ah, essa bananeira é maior, né, Tuquim? É isso aqui que se come. Só que não cru. Tem que cozinhar. É? Não sabia, não. Caiu dali. É de bananeira. Dizem que pé de bananeira atrai cobra, hein? Temos que tomar cuidado com cobra, né, Tuquim? Sim. Olha uma casca! Uma casca de cigarro aí! Galerinha, isso daí é uma cigarra, só que é uma casca. É uma casca de cigarro estranha, né, Tuquim? É que nem casca de cobra. É uma cigarra, né? É uma cigarra que deixou a caixa dela aí. Tá escutando a cigarra cantando? Esse barulhinho é da cigarra. Os grandões, os coqueiros grandões, eles são uma armadilha, porque eles caem na cabeça da pessoa porque eu tenho que ir pro médico. Ah, esse coca aqui também é pequeno? Será que aqui é o mundo das árvores pequenas? Não, porque isso aqui é um coqueiro anão. É um coqueiro anão? É. Esse coca aqui tá bom? Ah, não, tá bom não, tá bom não, ó. Alguma coisa furou ali, né? É. Tem marrom, pintaram, sei lá. Galerinha, pera lá, tem mais árvores legais. Tem mais árvores legais? Pra lá, tem mais árvores. Então vamos continuar a nossa exploração. Galerinha, aqui temos a roseira. E uma roseira. Nunca tem que enfiar a mão aí, porque... Olha os espíritos. Não pode cair nem colocar a mão. Se cair já era. Não temos rosas grandes, senão poderíamos levar uma pra mamãe, né? No final, né? Porque se ela ia apodrecer. E essa árvore pequena aqui é uma... Acho que é uma goiabeira. É, é uma goiabeira. É uma goiabeira. É, 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 é. Será que é anã também? Não, tem que ser anã, porque se não fosse anã, seria gigante. E quando eu sentasse aqui... Quando eu sentasse aqui, ela ia ficar caindo goiabe na minha cabeça. Assim. Ah, tam, 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 tam. Aqui, agora vamos correr pra lá. E aí, gente, eu acho que todo mundo vai conhecer essa árvore, porque ela é de flor. Tem uma que é amarela e essa daí que é vermelha. Galerinha, coqueira não de novo ali, ó. Coqueira não, outro coqueira não. Outro coqueira não. E o que é aquilo dali, Paulinho? Aquilo dali, laranja. Lá fora. Ah, é uma placa, atenção, obras. Será que tem obras ali? Não tem. Galerinha, eu pensei que era a casca de cigarro, ó. Tem outra casca de cigarro ali, ó. É sim, é outra casca de cigarro. Estranha, né? Já rolou lá, viu? Ela tá pendurada na folha do coqueiro. Se isso daí começar a voar, eu vou sair correndo. Não, não voa não. Ela tá... Só tem a casca dela. Ela se pendurou aí e botou a casca aí e saiu correndo. Estranha, né? No parquinho tinha um monte dessas. Galerinha, aqui tem uma arvorinha anã, bebezinha. Tem uma bebezinha aí também? Essa árvore é legal, hein? Será que é aquela árvore japonesa? Como é que é o nome, Paulinho? Não, isso daqui é uma árvore que vai ficar grandona. Ela fica no tamanho adulto, adulta, e ela fica com cheiro bom. Na japonesa, não. Banzai, acho que é Banzai o nome, não sei. Olha, tem pedra aqui. Essa pedra aqui, ó. É de decoração. É de decoração. E tem teia nela. Tem teia de aranha? Tem. A aranha já tá se aproveitando dela? Tadinho. Ó o Luke, o Luke tá chamando a gente. Deixa mais uma coisa. É lixo. Galerinha, o Luke achou um lixo ali. Ah, lixo. Não pode jogar lixo. Ele tá falando pra gente seguir ele. Galerinha, o Luke tava falando pra gente que achou essa planta. Essa planta, outra planta. Essa daqui é uma árvore criancinha. É uma criancinha? Ela ainda tá pequenininha. É uma árvore criancinha. Galerinha, lá é o baixo encantado. É o baixo encantado. Cuidado aí, Tuquim. Parece que tem lama aqui. Parece que um carro atolou aqui. Isso daqui, ó. É lama molhada. Galerinha, lá tem várias plantas. Vamos lá? Vamos. Cuidado aí, Paulinha. Esse arbusto tá muito grande. Pode ter cobra aí. Galerinha, essa flor, quando ela cresce, pode chupar o néctar dela. Faz abelha e chupar o néctar dela? Muito massa, não gosta. É? Ó. Essa daí mesmo. Ela fica aberta. Quando ela tá aberta, você vai. Tem um monte no chão. Olha aqui, uma aberta. É, tem um monte no chão. Caiu. Tem uma aberta aqui até. Eu achei outra placa de trânsito, Tuquim. Ondulações ao longo da via e 20 km por hora. Se a gente vê uma cobra, a gente tem que olhar bem pros olhos delas. Pra ver se ela é venenosa ou não. Se ela não for, a gente tá aliviado, né? Mas o Luke tá protegendo a gente ali, o Luke ali. O Luke, ele tá abrindo caminho pra gente. Se ele vê alguma coisa estranha, ele nos avisa. É. O Luke tá seguro. Tá seguro aí? Tá ali. Cuidado, obra ali na frente. Outra placa. Cuidado, obra ali na frente. Acho que não é melhor ir por aí não. Aqui o Luke voltou. Aqui pode ter a de aranha. É, o Luke voltou. O Luke tá nos guiando. Vamos dar a volta aqui. Vamos lá, Luke. Cigarro. Cigarro, o barulho da cigarro. Eu acho que tem uma cigarra em cima daquela árvore ali, ó. Por ali. Galerinha, bananeira suprema. Tem bananeira aí? Deixa o Luke na frente, ó. O Luke tá indo na frente pra ver se tem perigo. Tem perigo, é cigarra. Cigarra não é perigosa não. O que? Faz nada pra ninguém. Tem mais bananeira. Tem mais bananeira? É. Galerinha, abriu ali. Vai dar mais banana. Não, peraí. Aquilo ali... Não é de banana não. É sim, é da bananeira. É o cacho da banana. Mas acho que tá sem banana. Não, aquilo ali é o coração da bananeira. O coração da... Galerinha. Só pode ir um cacho a cada árvore. Dois cachos já não pode. Aquilo ali abriu, não sei porquê. Não vamos entrar aí não, que pode ser perigoso. O Luke não entrou. Tem uma cobra ali. Tem uma cobra ali. Tem uma cobra ali. Então, vambora. Vem tu aqui, vem tu aqui. Tem nada. Tem não, mas pode ter. Tem sim, cobra. Ali o Luke, ali o Luke, ali o Luke. Acho que viu algum perigo ali. O que que tem aí, Luke? Não cheiro. Viu não, ele tá cheirando a planta. Gente, essa planta tem cheiro de hambúrguer. Olha lá, o Luke gosta do cheiro, ó. Também gostei, tem cheiro de hambúrguer. Olha lá, tá rindo, tá rindo. Gostou tanto do cheiro que ficou rindo. Quanto estranho, né? Parece que é um monte de balinhas. De longe. Olha lá, tá rindo. Primeira conquista. Conquistada. A segunda conquista é você deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? É, galerinha. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, né, Toquinho? Sim. Sim, galerinha. Se inscreve no canal e clica no sininho. Não pisa, não pisa. É abóbora. É abóbora. É abóbora, pé de abóbora? Abóbora. É abóbora, não pisa, não pisa. A pessoa que plantou tinha que fazer um cercadinho, né, pra ninguém pisar. É, mãe. Parece que já pisaram. É, ó. Ela já tá morta. Ela agarrou um gravê. Você vai pra ela agarrar uma folha. Pra lá, galerinha. Vamos lá que tem um pé de abóbora cheio de abóbora. Na verdade, só com uma abóbora que ainda vai, vai... Vai tá boa pra colher, eu acho que ano que vem. Vamos lá, Luke. Sim. Deixa o Luke na frente que ele vai abrindo o caminho. Vai lá, Luke. Com certeza não tem cobra. Será que isso aqui é uma armadilha de folhas? Vamos pisar não, Toquinho. Vamos passar pelo lado. Pode ter um buraco aí. Paulinho! Vem cá. Olha ali, proquinho. Amora! Amora! Isso aqui é amora, Toquinho? É. Amora! Cadê? Tem alguma boa ou não? Essa aqui tá boa, hein? Não, peraí, isso aqui é frambuesa, né? Não, é amora. Galerinha, pra lá pra cima também não tem nenhuma boa. Não, morena. Olha, o Luke tá nos avisando que isso aqui pode ser uma armadilha. Ele tá cheirando. Não precisa ir em cima não, ainda tem as folhas não. Pode ter um buraco. Pode cair dentro da armadilha. Luke, não vai! Isso, viu? Ele passou pro outro lado. O que que tem aí, Luke? Galerinha, se vocês quiserem ver a árvore sagrada, vem comigo. Papai, eu duvido você mexer naquela fruta. Não é a fruta do conde, tá, galera? Não é a fruta do conde? Que fruta é essa? Mexe nisso aí, gira. Fruta estranha. Quero ver se você tem coragem de girar isso aí. Mas ela tá cheia de espetos. Tem uma surpresa. Não, espeto não machuca. Tem uma surpresa atrás dela. Gira ela. Atrás dela tem um bicho? Não. Tem aqui atrás dela. Tem nada. Vamos deixar ela em paz. Que fruta é essa? Será que a galerinha sabe? Não é a fruta do conde. Já vou logo avisando. Deixa aí nos comentários, galerinha. É uma fruta ou é um fruto? Deve ser uma fruta. Será que é uma fruta? Aqui. Nossa, aí é a flor. Galerinha, vamos lá pra abóbora. É, vem pra abóbora. É pra cá, é lá. Vamos lá. É, galerinha. Então vamos. Ih, o Luque já foi. Chegamos na cabine abandonada. Aqui tem um pé enorme de abóbora. Isso aqui tudo tá vivo, ó. Ah, esse pé aqui. Olha ali. Vai até ali. Vai até lá. Será que vai nascer muitas abóboras aqui? Vai também por um pouco. Será que dá pra pegar uma abóbora e fazer uma abóbora de Halloween? É. Mas essa abóbora vai ser daquelas assim. Aquelas pequenininhas? É. E foi por ali. As abóboras de Halloween? É. Ela tem... O... A planta dela é maior. Ah. Olha o Luque, o Luque. O Luque foi na frente porque deve ter algum perigo aí. Ali tem perigo total. É, tem muito perigo. Aí tem muitas folhas. Então vamos ir pelo outro caminho. Por aqui não tem perigo. Pode vir. É. Senhor, estamos avistando o cupizeiro. Cuidado. Pizeiro? Ó, cupizeiro gigante. Engraçado que ele tá cobrindo a árvore, né? Será que ele vai... Cobrir a árvore até lá em cima? Aí a gente vai sair correndo. Será que vai ser o maior cupizeiro do mundo? Na minha... No meu passeio da minha escola eu vou com um cupizeiro maior do que isso aí. Maior? Maior. Assim, ó. Daqui. Aqui, vem aqui do meu lado. Vai, faz isso. Como é bom? Assim. Assim, de duas pessoas? É. Desse tamanho. Desse tamanho. Desse tamanho. Também era gigante, hein? Galerinha, eu não sei... Que ponto é essa aqui? Deve ser goiaba? Não. Será que é... Não, eu ia falar que é abacate, mas não tem nada a ver. Abacate tem nada a ver. Tem nada a ver? Tem cheiro de natureza. Não é nenhuma fruta que nós conhecemos. Vai, vai, vai. Você sabe, Toquinho, o nome dessa fruta? Não. Então, se a galerinha souber, deixe aí nos comentários. É uma cigarra. É uma cigarra viva. Vamos ali ver. Vamos ali ver. Ali, ela tá ali no meio da tela, só que ela tá camuflada. Ela acabou de pousar. Tem que ter cuidado que ela assusta. Olha lá, ela tá abrindo a perninha. Olha lá, ela abriu a perninha. Olha aqui na tela que você vai ver, ó. No meio da tela. Tá vendo? Ali no tronco, ó. No tronco, ela tá camuflada. Tá se mexendo, tá se mexendo. No meio da tela. Tá vendo, Toquinho? Se você não sabe, para de gravar, porque esse cigarro não gosta de câmera. Não gosta de câmera? Não, é sério. Então, vamos sair daqui e vamos deixar a cigarra em paz. É, vamos deixar ela... Acho que ela vai comer de badeira. Tá comendo de badeira. Vai para cá. Galerinha, tem uma câmera na árvore. Tem uma câmera? Ah, tem uma câmera escondida na goiabeira. Goiaba não. Mangueira. É, mangueira. Galerinha, agora nós estamos fazendo um caminho de volta à casa. A gente tem que fugir do look pra ele vir também. Galerinha, quando ele abre a boca, ele fica com calor. Ele tá com calor, né, ele tá andando com a boca aberta. A gente foi muito longe hoje, né, Luto? Vamos lá. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto